Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Para quem está entrando a primeira vez e não me conhece, prazer, eu sou o Thiago Botelho, tá bom? A proposta de hoje é dentro daquela nossa playlist aí, espetinhos para vender, espetinhos de rua para vender. E nós vamos fazer aqui um molho especial para quem trabalha com espetinho, e para quem também não trabalha, mas gosta de um molho diferenciado aí, vamos fazer um molho de cebola e alho, tá bom? E a ideia, pessoal, é colocar aqui nesses compartimentos aqui de sachês, né? De sanduíches, para aquela pessoa que quer transportar o seu molho e servir para o seu cliente lá, quer guardar na geladeira e degustar, quem quer fazer em casa, degustar depois, né? Então essa é a ideia. Você aí, não é inscrito ainda? Não? Então se inscreva no canal, porque todo dia, né, Camaraguel? É. Todo dia tem vídeo novo, pessoal. Aí você ativa o sininho e recebe lá no celular, né? Isso aí, Maria? Sim. É, isso aí. A Maria aqui é a nossa única telespectadora ao vivo. Eu também. Tá certo. Gente, vamos agradecer para finalizar aqui, agradecer a todos os nossos seguidores e seguidoras que estão compartilhando, comentando, fazendo sugestões, críticas, ajudando o canal a crescer. Nós estamos com mais de 100 inscritos por dia. O canal, ó, só decolando cada dia mais alto. Muito obrigado, tá? Então vamos lá para a nossa receita. O chapéu quase caiu aqui. Então, pessoal, nós vamos precisar de um liquidificador, tá? Para fazer isso daqui. Vou até destapar o liquidificador aqui. Eu vou, ao mesmo tempo, falando aqui e já vou colocando os ingredientes, tá? Aí, pessoal, eu vou usar como referência a colher de sopa, que é essa colher maior, para a gente colocar os ingredientes aí, e o copo americano, que é esse copo aqui. Eu estou usando essas referências porque são coisas que você tem em casa e para facilitar na hora de fazer o preparo aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos picar a cebola grosseiramente. Já está descascada. Vamos picar ela aqui grosseiramente. É isso aqui, ó. Isso aqui. Isso, tá bom. Já está picado grosseiramente. É isso aqui. O liquidificador vai cuidar de fazer o restante aí. Então vamos colocar essa cebola. Vai uma cebola grande, tá? Ou duas cebolas pequenas. Aí nós vamos agora colocar, primeiramente, os líquidos. Depois a gente vem com os sólidos, tá? Os condimentos sólidos aí. Vamos utilizar aqui, ó, o equivalente a um quarto do copo americano, que é dois dedos, aproximadamente, de vinagre branco, vinagre de álcool, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a ideia dessa receita é um tempero picante, que tem a cebola, depois vai ter o alho, doce e agridoce. É o picante e agridoce, tá bom? Uma invenção especial do Manual do Churrasqueiro. Você não vai encontrar em lugar nenhum. É uma receita exclusiva do Manual do Churrasqueiro, tá bom? Então, vamos trazer aqui, ó, mostarda amarela, a mesma quantidade de vinagre, equivale a dois dedos, um quarto do copo americano. Vamos lá. Vai ficar uma delícia. Isso. Se não, não sobra dinheiro pra cerveja. Dinheiro pra tomar cerveja, Maria. Cerveja, Maria. Ok. Vamos entrar aqui agora com requeijão cremoso, equivalente a um copo americano, tá? Você vê que tá aqui nessa medida aqui, na marquinha. Então, vamos lá. Requeijão cremoso. Tá cheirando. Tá, bem cheiroso. Pessoal, é um molho muito gostoso. As pessoas vão te perguntar aí a receita. E vocês vão lá e falam assim, ó, a receita tá no Manual do Churrasqueiro, tá? Entra lá e acessa lá, tá bom? Mesma medida também do vinagre, é o nosso açúcar mascavo, equivalente a dois dedos ou um quarto do copo americano, tá? Isso. Aqui, pessoal, tem uma colher de sopa de manteiga, manteiga com sal, tá? Essa manteiga normal que você compra esse mercado aí. Manteiga. É, usem manteiga, pessoal. Usem manteiga pra dar o sabor mais... Um sabor mais... Refinado. É, um sabor refinado. É, tiro as palavras da minha boca. Nossa, nós vamos utilizar aqui também mel. Duas colheres de sopa de mel, tá? É aqui que entra o agridoce. Nossa, mãe. Vocês vão adorar, viu? Vão adorar esse molho. Vocês vão se surpreender, viu, galera? Com esse molho aqui. É algo diferente. É, vamos entrar aqui, ó, com uma colher de cebolinha verde picada, tá? Uma colher de sopa. Eu tô usando a mesma colher, viu, gente? É porque vai misturar tudo lá dentro, não faz diferença nenhuma. Tá bom? Ok. É, dois dentes de alho médios. Se você for usar um dente de alho grande, só utiliza um. Porque o alho, pessoal, ele tem o que nós chamamos de óleo essencial, quando ele tá sem natura. E esse óleo, ele fica muito impregnado nos alimentos. Então, ele realça muito o sabor, quando ele está em natura. Diferente daquela pasta de alho que você compra no supermercado. Tá bom? Ele é muito forte, quando tá dessa forma aqui. Aí, pessoal, agora, é duas opções aqui, que é a gosto. É o sal e a pimenta. Nós vamos utilizar um pouquinho de pimenta calabresa moída, uma pitada, tá? Pra dar aquela, realçar a picância do molho. E o sal, sal fino. Aí, também, é a gosto. Nós vamos colocar uma colher de café, que é essa menor. Lembrando o seguinte, que o requeijão tem sal, A manteiga tem sal, tá bom? E a mostarda tem sal. Então, não exagere no sal, tá bom? Ok. Aí, eu vou usar essa colher aqui pra aproveitar o que sobrou aqui na colher de sopa. Tá bom? Ok. Aí, pessoal, agora é o pulo do gato. Aí, o que nós fizemos aqui? Nós reservamos água filtrada. Pra quê? Pra gente... Eu vou até adicionar um pouco aqui, já. Dessa água filtrada. E aqui é que você vai moderar a consistência do seu molho. Se você quer ele mais consistente, você coloca menos. Se você quer ele menos consistente, você nem coloque água, se for o caso, tá? Eu coloquei aqui, ó, um quarto do copo americano de água, tá? E se eu perceber que tá muito espesso, eu vou colocando mais, tá? Vou desligar aqui o som. Então, vamos colocar um merengue aí no fundinho. Eu tô adorando esse merengue, né? Tô mesmo. Porque o bichão aqui é barulhinho. Vamos lá. Pessoal, nós deixamos batendo aqui aproximadamente um minuto, tá? Aí varia também, não dá pra você precisar isso aí, porque varia de liquidificador para liquidificador. Pode ser que... A gente começou primeiro dando uma pulsada, né? Pra dele pôr, e a gente bater, viu gente? Pulsou primeiro pra misturar um pouquinho. Beleza. Pessoal, aí nesse momento, vou pegar a colher novamente aqui, você faz o teste pra saber a consistência, se você quer que acrescenta mais água. Pra mim, na minha opinião aqui, tá ok. Pro objetivo que eu quero. E dar um tempero no tempero. E ver se o tempero tá ok. Que delícia. Muito bom. Não vou comentar agora não, porque eu quero degustar depois. Aí o que que eu vou fazer? Então vamos colocar aqui na nossa vasilha com funil, pra facilitar, tá? Olha a consistência dele, ó. Tá vendo? Essa é a consistência do nosso molho. Que bonito, né? Um molho bonito. É. Esse aqui é um, é um, é uma, uma receita exclusiva do manual do Schwarzschild, tá pessoal? Pra vocês. Aí vão fechar. E o que que a gente vai fazer agora? Nós não vamos consumir esse molho no mesmo dia. A gente vai deixar maturar na geladeira. É, por pelo menos um dia. Por que disso? Porque ocorre quando você deixa ela em descanso, e sob refrigeração, na geladeira, não no freezer, na geladeira, nós temos o reagrupamento das moléculas. E isso realça muito os sabores. Tá bom? Isso é importante, viu? Quando vocês vão fazer molho, você tem que dar um descanso pro molho. Isso é importante. Agora vamos falar aqui o prazo de validade. Você tem que pegar lá os ingredientes que vocês utilizaram, ler todas as instruções e ver o prazo de validade dele fechado e aberto. Aí no nosso caso aqui, 15 dias. Por quê? O requeijão cremoso, depois que você abre, que é o que tem menor prazo de validade, depois que você abre ele, você tem que consumir até 15 dias na geladeira. Tá bom? Então, esse vai ser o prazo de validade do nosso molho. 15 dias. Mas isso aqui não vai longe não. Tá bom? Então nós vamos agora voltar no dia seguinte. Vamos fazer uma carne ali e vamos degustar com essa maravilha. Vamos, inclusive, usá-lo na marinada de uma carne, de uma outra receita que vamos fazer. Nós vamos guardar pra usar na marinada. Além de usar pra degustar. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pra nós é um dia, pra vocês é um segundo. Aqui, ó, voltamos. Voltei com a camisa diferente, mais bonito. Então, beldo, mais beldo, né? Gente, um dia depois, tá aqui o nosso molho, vamos degustar. Na verdade, eu já degustei. É, na verdade, gente, ele degustou no mesmo dia, sabe? Eu comi quase um vidro, tive que fazer outro. Vou falar com cedo. Vou falar com cedo. A sorte, é porque a medida deu mais do que um vidrinho desse aqui. Deu dois, né? É, aí quando foi no outro dia, eu olhei a geladeira, esse vidro tava na metade. Vamos degustar. Ele tava aqui na metade. Fizemos essa, 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 essa cáfida aqui, essa maravilhosa cáfida. Vamos degustar com o nosso molho, ó. Delícia. Olha. Bom, mas bom mesmo. Bom, mas bom. Pessoal, pensa num trem bom. Esse molho aqui, mistura o sabor picante da cebola, do alho, tem um pouquinho de pimenta, leve. Você sente no finalzinho, assim. Você sente no início a picância da cebola e no finalzinho a picância do alho e um pouquinho da pimentinha. Quem tem um paladar mais apurado, consegue até diferenciar, inclusive. E é um pouco doce e fica mais, apesar de a gente ter colocado o açúcar mascavo e o mel, o mel predomina mais nesse doce. Uma delícia incrível, 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 incrível. E a mostarda ficou praticamente escondida no sabor, mas traz aquele, aquele que a gente queria, aquela sensação que a gente queria. Um agridoce. Incrível. Muito, muito, muito bom. Eu acho que, não sei se a Câmara Gal vai concordar comigo, que ela também comeu lá, escondido comigo. Eu acho que esse aqui foi o melhor molho que nós fizemos. Eu só não vou falar que é melhor do que o barbecue, o barbecue tradicional, porque é um molho muito diferente. É diferente. Muito diferente. Tá na disputa aí. Tá na disputa. Esse aqui, pra mim, tirando o barbecue, é o melhor que nós já fizemos. Ó, não deixe de fazer, tá? É incrível esse molho. Vou deixar aqui pra vocês uma cafta que nós fizemos, uma máquina artesanal, que, essa cafta aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo, essa máquina aí pra você fazer o espetinho, a receita com a maquininha com garrafa pet, incrível. Vou deixar aqui com um molho que eu amo, que é o barbecue tradicional, vai ficar aqui. Do lado de cá eu vou deixar o barbecue branco, muito bom também. Lembra um pouquinho esse sabor por causa do limão. É diferente, são diferentes. Molho é a coisa diferente. E aqui eu vou deixar a receita da câmera, Guel. O seu vinagrete de família, que é incrível. É um molho vinagrete. Vou deixar aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau, gente!